Sua história O que o final se chegaram Tomaria o mesmo caminho E enfrentar a batalla Vou começar a cantar Ao meu nome deste corrido Sandro é seu apodo E é por muitos conhecidos Com jovem me inicié Em mundo da mafia E recordo esses inícios Com Arturo e com Javier Com Alfredo e com Chalo Em Culiacán me inicié Em recuerdo aqueles anos Com Chilo eu trabalhei É um senhor de respeito Esos de la vieja escola Están encerrados E sigo rindendo cuentas Houve aqueles que se salieron E cambiaron a bandera Eu não sou o caso de eles Eu estou al círculo de empresa Eu estou al círculo de empresa Manejo cortas e largas Em caminho aprendido Para nunca bajar la cara Te matado No lo niego Quando estou arrepentido Eu sei bem que não é correto Mas esse foi meu destino Su adoração, sua família Quando posso, eu visito Sempre bem pendente de eles E também do Santo Ito Quero agradecer as letras De quem me fez o corrido Um saludo para Isidro E ao grupo de os novios E ao grupo de os novios Músicos no lo ubican Porque sabe trabajar Tem que ser bem precavido Para não dar de que falar São detalhes do negócio Que se tem que cuidar Me despido Sou Santoro E por WhatsApp A ver, me verá A ver, me verá Música Música E aí E aí A CIDADE NO BRASIL